Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei 93.0, 2020, autor deputado Lércio Schuster. Projeto de lei 325.8, 2020, autor deputada Paulinha. Proposta de emenda à Constituição, PEC 5.3, 2020, autor deputado Gessé Lopes e outros. Com a concordância dos senhores líderes, eu vou fazer a inversão de pauta. Passamos à apreciação e votação dos pedidos de informação. Pedido de informação 440. Autor deputado Lércio Schuster solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da existência de algum projeto visando a reforma do ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Herman Hammann em Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 441. Autor deputado Luciane Carminati solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da alteração para que não seja mais possível ter acesso a visualização dos pareceres e outros documentos dos processos administrativos que tramitam na SGPE. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 442. Autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para que permaneçam as atividades em atividade as linhas aéreas diretas entre Chapecó e Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 443. Autor deputado José Lopes solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da inoperância de unidade móvel avançada do SAMU na região de Tubarão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 444. Autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da paralisação da obra que prevê o entroncamento da BR-153 Campinas da Alegria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 445. Autor deputado Luciane Carminati solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da futura proposta de reforma da Previdência Estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 413. Autor deputado João Amin cumprimentando a capitania dos portos pelos 175 anos de criação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 414. Autor deputado João Amin cumprimentando o escritório Borba Advogados Associados pela passagem do seu aniversário de 70 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 415. Autor deputado Maurício Scudilarque. Apelando ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao secretário especial da Receita Federal do Brasil que não seja aplicada a base tributária do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural em Operações entre Pessoas Físicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 416. Autor deputado Milton Albus cumprimentando o senhor Bruno Becker da Silva por ser o primeiro atleta da história de Rio do Sul a disputar os Jogos Paralímpicos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 417. Autor deputado Paulinha. Apelando ao presidente da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal e ao ministro da Infraestrutura. Pela manutenção da sinalização da BRSC 163. Trecho que liga os municípios de São Miguel do Oeste. Edio Nis Serqueira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 418. Autor deputado Paulinha. Cumprimentando os policiais militares. Hélder Serafim e Irã José Aguiar. Pelo ato de bravura ao salvar a vida de mulher que tentou cometer suicídio no município de Seara. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 419. Autor deputado Márcio Machado. Manifestando apelo ao prefeito do município de Apiuna pela abertura de uma área para descanso e pernoite de motoristas no posto de fiscalização desativado na rodovia BR 470. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 420. Autor deputado Ana Campagnolo. Manifestando repúdio ao tratamento humilhante dispensado por senadores da República. Médica, Oncologista e Imunologista. Doutora Nisse Itomi Yamaguchi. Durante seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura suposta omissão e irregularidades durante a pandemia Covid-19 no Senado Nacional. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Informo, senhores líderes, que na sequência nós iremos votar o PLC. Informo, senhores líderes, que na sequência nós iremos votar o PLC. de número 7.3 de 2021, segundo turno. Moção 421. Autoria. Deputada Marlene Fengler. Manifestando aplausos. A convocação da jovem atleta itapiranguense Itainara Mês para compor a Seleção Brasileira de Atletismo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 422. Autor deputado Luciano Carminati. Manifestando aplausos aos sindicatos trabalhadores em educação da rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina pelos 55 anos de história na luta por direitos e conquistas na educação pública estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 423. Autor deputado Sérgio Mota. Cumprimentando os atletas remadores catarinenses. Ana Paula Souza, Valdini Silva Jr. Pela conquista das vagas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 424. Autor deputado João Amin. Cumprimentando a empresa Harktausch. Por ter sido premiada na nona edição do prêmio Green, please the world. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 425. Autor deputado Valdir Cobalchini. Cumprimentando o jornal O Comércio. Pela passagem dos seus 90 anos de história. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 426. Autor deputado Ricardo Alba. Apelando ao governador do estado que sejam pagas as emendas impositivas destinadas a cidades atingidas pelas fortes chuvas em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 427. Autor deputado Paulinha. Apelando ao ministro da cidadania. Pela realização do pagamento aos agricultores familiares catarinenses que estão participando do programa de aquisição de alimentos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 428. Autor deputado Coronel Mousselin. Cumprimentando o sétimo batalhão de bombeiros militares. Pelos anos de serviço prestados. Promovendo a segurança na cidade de Itajaí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 429. Autor deputado Coronel Mousselin. Cumprimentando o porto de Itajaí. Por protagonizar o desenvolvimento do referido município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 430. Autor deputado Coronel Mousselin. Cumprimentando o primeiro batalhão da polícia militar. Pelos anos de serviço prestados. Promovendo a segurança da cidade de Itajaí. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra o deputado Coronel Mousselin. Senhor presidente. Novos colegas. Hoje, Itajaí completa 161 anos de autonomia financeira e política. Administrativa e política. Então, eu fiz essas três homenagens para simbolizar todas as instituições, entidades que fizeram o grande desenvolvimento da cidade de Itajaí. Se tornar hoje o principal polo pesqueiro do Brasil. O maior setor náutico do Brasil também. E o segundo maior complexo portuário do Brasil. E também Itajaí hoje. Ela se destaca como uma cidade que é o segundo PIB de Santa Catarina. Então, eu quero aqui hoje agradecer a presença do superintendente do Porto Itajaí, o Fábio da Veiga, o nosso comandante do 7º Batalhão da Polícia do Bombeiro Militar, Fabiano Bastas Neves, o Coronel Chanes, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, o Juscelino, que está no Porto, o Luciano, o Coronel Jofrei, comandante da 3ª Região. Para representar as entidades que fizeram de Itajaí, que fazem Itajaí ser uma cidade tão pujante e importante para o estado de Santa Catarina. Então, quero agradecer a presença de todos e parabenizar Itajaí pelos 161 anos de emancipação política e administrativa. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 962, autor, deputada Ana Campagnolo, solicitando ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina informações acerca ao posicionamento dessa Procuradoria-Geral em relação à live Roda Bicha, criança viada show. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 980, autor, deputado Felipe Estevam, solicitando ao diretor-presidente do SCPAR informações acerca dos investimentos efetivamente realizados no Porto de Laguna. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 983, autor, deputado Ricardo Alba, solicitando ao diretor-presidente da empresa Tim Celular SA a instalação de uma antena de telefonia móvel no distrito de Ipomeia, localizado no município de Rio das Antas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 984, autor, deputada Paulinha, solicitando ao governador de Estado a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos Trabalhadores das Cidades Atingidas pelo Alto Índice de Chuvas na madrugada do dia 9 de junho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei 519.5-2019. Autor, deputado Kennedy Nunes. Institui o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia no Estado de Santa Catarina e adota outras providências com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Com voto contrário, deputado Bruno. Aprovado por maioria. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Neudis Areta. Apenas um requerimento que não é votado, é deferido pela presidência. O requerimento 991 de minha autoria. Peço que seja feita uma correção na emenda dele. Cumprimenta o Conservatório Municipal de Concórdia pelos 52 anos de fundação. É conservatório, infelizmente, ali na emenda, na digitação, saiu o conselho. Peço que a assessoria faça essa correção. Então, o requerimento está certo, apenas a emenda aí da assessoria que houve esse erro. Obrigado, senhor presidente. Deferido o vosso requerimento, deputado. Discussão e votação em turno único do projeto de resolução 7.8 de 2020. Autor Mesa, diretora da Assembleia Legislativa. Cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Direitos Humanos. Estamos em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Senhor presidente, senhor presidente. Para discutir. Deputada Ana. Deputada Ana Campagnolo, vossa excelência está com a palavra ainda em discussão. Senhor presidente, eu vou permanecer com a minha câmera desligada, se justifico aos colegas, não considerem uma falta de educação, porque eu estou em trânsito trabalhando aqui em Bombinhas. Na verdade, nós já contestamos a respeito deste projeto de lei em inúmeras ocasiões em que ele tramitou, seja CCJ, finanças, e eu gostaria de pontuar mais uma vez por quais razões eu acredito que o projeto se tornaria, talvez, desnecessário. Em inúmeros momentos, na descrição do projeto, nós lemos, por exemplo, que uma das atribuições da determinada procuradoria da mulher seria promover ações educativas e instrutivas voltadas ao combate ao preconceito, à discriminação contra a mulher, o que a nossa escola do legislativo já faz exaustivamente. E nós enviamos alguns requerimentos, pedidos de informação, por exemplo, para a Procuradoria Geral da Casa também, questionando-se em algum momento as tarefas que esta nova procuradoria se propõe a realizar estão sendo deixadas para trás e não encontramos em nenhum momento, nenhum órgão, nenhuma parte da Casa Legislativa, da Assembleia Legislativa em falta com essas atribuições. A Procuradoria da Mulher também se propõe, conforme está sendo apresentada nesta resolução, a receber denúncias e a tentar combater a violência, abusos contra as mulheres, abuso sexual, agressão, violência doméstica. Coisa que qualquer cidadão já pode fazer, que esta Procuradoria Geral da Casa já faz e que qualquer deputado também já pode fazer. Além de todas as atribuições serem mera repetição de trabalhos que já são realizados, esta seria uma nova Procuradoria Geral, uma nova Procuradoria na Casa, criando novos cargos e novas funções. E há um elemento muito chocante dentro desta resolução que se trata da eleição da presidência da Procuradoria da Mulher ser exclusivamente uma deputada mulher e, pasmem, senhores, somente deputadas mulheres podem votar para escolher esta presidência. Imaginem, senhores deputados, se existisse qualquer outro projeto tramitando nesta Casa que estabelecesse que somente homens podem votar. Como isso seria absurdo? E eu entendo que realmente existem diferenças entre homens e mulheres que são principalmente diferenças biológicas, diferenças psicológicas, diferenças fisiológicas, hormonais. Mas quando nós estamos falando de lei e de Constituição, deveríamos prezar por igualdade e não por sectarismos ou sexismos. Então eu gostaria de deixar essa minha manifestação registrada. Sou mulher e não concordo com esta Procuradoria, inclusive em respeito à nossa Procuradora-Geral da Casa. A Procuradora da Casa é uma mulher. E eu me pergunto se a Procuradoria-Geral da Casa, presidida por uma mulher, em algum momento deixou de cumprir com alguma preocupação ou pauta que diz respeito ou beneficia as mulheres. Eu acredito que não e, portanto, não entendo a necessidade desta Procuradoria. E já comunico aos senhores deputados que, havendo, no entanto, esta resolução pela criação da Procuradoria da Mulher tramitada até aqui, nós já apresentamos uma resolução para criarmos também a Procuradoria Especial do Homem. E já está tramitando na Casa. E eu entendo que se há necessidade de criar uma Procuradoria da Mulher, não haverá da parte dos deputados nenhum contragosto de aprovarmos também a Procuradoria do Homem, tendo em vista que, em Santa Catarina, os homens são 80% das pessoas em situação de mendicância, tendo em vista que, no nosso país, os homens se suicidam de duas a sete vezes mais, dependendo do Estado, tendo em vista que, em Santa Catarina e no Brasil todo, os homens, às vezes, mais vítimas de violência, ao alcoolismo ou ao uso de drogas. Os homens também são os que mais morrem em profissões perigosas, difíceis, e os que ocupam as profissões mais distantes de casa, mais perigosas, mais insalubres e até consideradas mais humilhantes, entre aspas. Então, levando em conta todos esses pontos, eu gostaria que os senhores deputados considerassem, se nós teremos uma Procuradoria da Mulher, então nós também deveremos ter uma do homem, ou talvez devêssemos manter apenas o que nós já temos, que é a Procuradoria Geral da Casa, que faz um excelente trabalho, inclusive, com isso, cumprimento à presidente da Procuradoria. Muito obrigada, senhor presidente. Para discutir a matéria, com a palavra a deputada Ada Farako de Luca. Eu vou olhar para a sua tarde. Presidente, boa tarde, senhores deputados. Vamos lá. A Procuradoria Especial da Mulher tem o objetivo de receber, encaminhar, aos órgãos competentes, as denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Essa é uma proposta que eu apresentei, foi acolhida pela mesa diretora, e que agora está muito bem perto de se tornar uma realidade. Inclusive, apresentei também o parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos. Esse projeto demorou para amadurecer, mas hoje está pronto. Nós, deputadas da bancada feminina, entendemos que a Procuradoria será fundamental, será um ponto de referência para muitas e muitas mulheres que precisam, que necessitam de ajuda urgente, premente. Para que todos possam entender, a Procuradoria Especial da Mulher, para que todos possam entender, a Procuradoria Especial da Mulher vai receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência doméstica e discriminação contra a mulher. Já temos uma sala reservada aqui na sede do Palácio Barriga Verde, com muita honra e muito orgulho. já temos a estrutura que vai trabalhar em conjunto, juntamente, com o Observatório da Violência contra a Mulher. Aliás, tanto a Procuradoria quanto o Observatório trabalharão juntos, que isso é importantíssimo, em defesa da proteção à mulher. O Senado, o Senado, a Assembleia de três estados, muitas câmaras de vereadores já têm essa estrutura instalada. Quero dizer a todos os companheiros e companheiras, Senado, Assembleia de três estados, muitas câmaras de vereadores já têm essa estrutura instalada. Certo? Hoje é um dia histórico para a nossa casa, que vai dar este passo tão importante, e, para isso, eu peço o voto de todos. Quem sabe, até um dia, terei a honra de ser a primeira deputada estadual a ser constituída para esse cargo de procuradora da mulher na Assembleia Legislativa. Mas o voto hoje, que eu quero pedir, e que eu estou pedindo, é para isso, é para nós oficializarmos a Procuradoria da Mulher, é para algo maior, é para algo do futuro, para deixar para as novas gerações de meninas e jovens que estão chegando por aí. É para que possamos criar oficialmente a Procuradoria. Muito obrigada, colegas, e nós todas da bancada contamos com o voto de vocês. Escutei a matéria com a palavra o deputado Jessé Lopes. Presidente, eu fui pedir vistas desse relatório na Comissão dos Direitos Humanos para poder estudar um pouquinho melhor a situação, e, de fato, não há um custo, não há uma estrutura diferenciada, não há nada que vá trazer um custo ou alguma coisa diferente para essa nova comissão das mulheres. Porém, é exatamente isso, é inócuo, é um nome, é inócuo. Na verdade, nada que eles vão oferecer nesse departamento, a bancada feminina já não pode oferecer já neste momento sem essa lei aprovar. Então, é mais um nome, na verdade. E o meu voto contrário foi pela ineficiência do projeto. Exatamente por isso. E vai ser, de novo, vai ser nesse sentido. Como todos os outros projetos aqui, como um dia a deputada Ana falou aqui, vários projetos já nesse sentido de mulher e feminino e feminicídio, e, na ponta, na prática, não tem se resolvido absolutamente nada, porque nós sabemos que o grande motivo das agressões, o grande motivo dos assassinatos de mulheres, não é por aqui que nós vamos conseguir resolver esse problema, porque é um problema social, é um problema de lei federal, e não são esses programas que vão resolver o problema das mulheres. Então, é mais, por ser inócuo, mas, de fato, não há um gasto, não há nada que vá onerar a Assembleia Legislativa. não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os que reprovam se manifestem, aprovado por maioria. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 7.3 de 2021, autor do Ministério Público, altera dispositivo da lei complementar 738 de 23 de janeiro de 2019, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Obrigado. 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 Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Scudilark. Só aproveitar para registrar a presença na casa do prefeito de Piritiba, colega Berlanda, o Paulo Deitos, o vice, o Nestor e o vereador Juarez, que se fazem presente aqui na Assembleia Legislativa, estiveram nos nossos gabinetes aí, sejam bem-vindos e estamos às ordens. Senhor presidente, também comunicando aqui os amigos vereadores de Rio dos Cedos, Cássio Berra e também a vereadora Joanita, o amigo Charles Schuster e também meu ex-secretário de Obras em Timbó, Orlei Pedrão, também estão comparecendo ao nosso parlamento hoje. Sejam todos bem-vindos. Peço assessoria que abra o painel para o voto virtual. como vota a deputada Ada De Luca, como vota a deputada Ana Campagnolo, como vota o coronel Mocelin, deputado coronel Mocelin, vota virtual lá do da sala de imprensa, como vota o deputado Ismael de Santos, como vota o deputado Quino de Nunes, como vota a deputada Luciane Carminati. Sim, presidente. A silência vota sim? Sim, sim, presidente. Voto um. Como vota a deputada Marlene Fengler, como vota a deputada Marcos Vieira, como vota a deputada Moacir Sopelsa, Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Padre Pedro Baldeceira, meu voto é sim, senhor presidente. Como vota a deputada Paulinha, sim, senhor presidente. Como vota o deputado Romildo Titão, encerrada a votação com o resultado. 27 votos sim, 4 votos não. Aprovado em segundo turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 16 horas e 30 minutos. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Havendo coro regimental e sobre proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária em votação. Redação final do projeto de lei complementar 7.3 2021, autor do Ministério Público, altera dispositivo da lei complementar 738 de 23 de janeiro de 2019. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. em votação redação final do projeto de lei 519.5 2019, autor deputado Kennedy Nunes institui o programa estadual de cuidados para pessoas com fibromialgia no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de resolução 7.8 2020, autor, mesa diretora, cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 981, 982, 985 a 1.003. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1.267 a 1.283. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Faraúso da palavra, deputado Felipe Estevão. Muito boa tarde, senhor presidente. Hoje eu venho à tribuna me solidarizar com os prefeitos da Amorel, externar aqui minha solidariedade a esses prefeitos que estão ali sempre trabalhando com dedicação, com seriedade. O prefeito é aquele para-choque porque está naquele contato diário com a população, sempre presente na vida do munícipe e tem os seus inúmeros desafios. E a gente teve que se deparar nesse fim de semana com essa cena aqui. Tem o vídeo aí preparado? Preste atenção na fala do senhor Carlos Moisés. Muitos, muitos investimentos. Mas eu queria pedir oração também para que Deus mova a política local porque nem sempre o fato de a gente ter feito a lição de casa, ter separado o dinheiro para investir na região, às vezes há uma má vontade de alguns gestores para que as coisas aconteçam. Então, eu queria entregar também, eu tenho muita vontade de investir, o governo tem vontade de investir, é óbvio que a gente também não esquece de nenhuma região do Estado, Meio Oeste, Oeste, Extremo Oeste, Fim Norte, Planalto, em todas as regiões tem obra. Mas às vezes a gente percebe que aqui, exatamente na minha casa, a gente tem resistência e talvez seja por uma posição política menor mesmo de não fazer as coisas acontecerem. E aí, eu acredito que se a gente orar e estivermos unidos nisso, Deus pode mover as águas também e a gente vai começar a ter as respostas que a gente precisa. Obrigado. Amém. Estê nas suas mãos, Pai. Bom, não sei se ele foi pedir oração para achar os 33 milhões, Lima. Tem coisas que nos deixam sem palavras, sem ação. Eu peguei a frase aqui, deixa eu grifar aqui. Os prefeitos estão criando empecilho para o Estado. Eu vou dar um exemplo aqui, o projeto da Geo Medeiros. Teve uma declaração aqui do Celso Rádio, o secretário executivo da Murel, o ex-prefeito de Santa Rosa de Lima. E ele fala sobre o projeto da Geo Medeiros, estou usando isso como exemplo. Ele disse, dia 19 de setembro de 2019, foi entregue, tem um gráfico ali, foi entregue à Casa Civil o projeto para que fosse analisada a obra e os serviços similares. O segundo, coloque o segundo, dia 19 de setembro de 2019, esse projeto foi entregue lá na Casa Civil para que lá ele fosse analisado e os serviços similares. Pode passar o próximo. Dia 7 de outubro de 2019, foi solicitado o projeto executivo para o projeto licitatório, início das obras. Pode passar o próximo. Para o começo da obra é necessária a realização de projetos de engenharia, arquitetura, topografia, a sondagem e a parte maior do projeto nesse caso é o valor necessário seria de 200 mil reais. Dia 8 de outubro de 2019, o governo catarinense encontraria uma forma de obter o recurso. Pode passar o próximo. Um ano, vou repetir, um ano e cinco meses depois, no dia 1º de março de 2021, o convênio para a sondagem foi liberado. A Murel aplicou todos os trâmites necessários e em 12 de abril a instituição liberou a ordem de serviço para execução do serviço. para se ter uma ideia com o processo solicitatório, o valor da sondagem baixou de 230 mil para 150 mil. Ou seja, resumindo, está tudo pronto. A Murel, a associação dos prefeitos fez a sua parte, deputado Lima. Qual é o prefeito em sã consciência que vai criar empecilho para o governo? É simples, está aqui, está pronto, a Murel fez a sua parte. É só ele aportar o recurso, licitar a obra e iniciar. E ainda maior cara de pau, assumindo a tribuna de uma igreja, e ele fala que os prefeitos estão criando empecilho. Prefeito Juarez Ponticelli, o senhor está criando empecilho para o governador, é isso? Prefeito Samir de Laguna, o senhor está impondo dificuldade ao governador, é isso? Prefeito Vicente de Capivari, o senhor está impondo dificuldade, falta boa vontade no senhor? Claro que eu estou ironizando, porque eles estão ali receptivos e sempre tratando bem, fazendo o melhor para que essas obras saiam, essas obras sejam executadas. O governador foi a Brasília gargantear lá para o ministro que tinha feito o enxugamento da máquina, que ele tinha não sei quantos em caixa, que ele ia ajudar o governo federal, o que culminou num corte, claro, se ele está dizendo que estão milionários, estão bem, está sobrando dinheiro em caixa, pela grande gestão do Salvador Moisés, cortaram o recurso federal, e se ele conta toda essa vantagem para Brasília, por que não aportou recurso? E aí foi uma coisa covarde, baixa, porque foi lá em loco colocar a culpa nos prefeitos, é revoltante ver esse vídeo, ver que os camaradas estão ali todo dia lutando, batendo aqui na porta de gabinete em gabinete, peregrinando, buscando recurso, buscando fazer um choque de gestão, para eles chamarem os camaradas de incompetentes, falar que estão criando empecilho, colocar desculpa, um ato covarde, covardia total de um irresponsável que até agora não fez nada pela Murel, e que terceirizou a culpa, tentando colocar a culpa nos prefeitos. Não, governador, ou tem algo estranho acontecendo, ou tem alguma coisa que até agora a gente não conseguiu entender e que vai investigar deputado Lima, deputado Gessé, a obra está pronta, está tudo certinho, projeto, sondagem, está tudo pronto e não sai, estou começando a achar que tem algo estranho aí, tem boi nessa linha, por que que não sai? Nós não vamos aceitar isso, senhor governador, o senhor ir lá culpar os prefeitos que estão chateados, estão tristes, mas fica aqui a minha solidariedade aos nossos prefeitos, unidos nós somos mais fortes, saibam que vocês sempre terão um parceiro, um amigo, como muitos parlamentares estão aqui, se posicionando firme, isso que o governador fez, essa fala, foi uma covardia com os senhores, um desrespeito com os senhores, mas a população saberá a verdade e nós vamos estar em cima, investigando. Eu vou finalizar aqui, tem uma história que conta que foram pedir para a macieira reinar, claro que é uma linguagem figurada, e ela disse, não, eu estou culpada dando os meus frutos, isso é uma passagem bíblica, e aí foram pedir para a figueira reinar sobre eles, e ela disse, olha, eu estou culpada, eu estou dando os meus frutos, pássaros, venha que se alimentam, aí pediram para um espinheiro, reina sobre nós espinheiro, aí ele disse, olha, eu tenho meus espinhos, que vai ferir vocês, mas ele disse, não, mas reina sobre nós, assim fizeram quando deixaram esse homem, quando a parte técnica de culpado, responsável pelo roubo dos 33 milhões, mas mesmo assim, numa articulação política, mantiveram esse homem, pediram para um espinheiro governar o Estado, e aí está aí, alguém que não assume responsabilidade, e toda pessoa que não assume o seu papel, não assume responsabilidade, ela é boa de desculpa, ela quer terceirizar, a culpa é desse, é daquele, agora colocar a culpa nos prefeitos, o que um prefeito vai impedir o governo de aplicar recursos na região, jamais isso aconteceria, população de Tubarão, Laguna, Capivari, Braço do Norte, jamais os prefeitos da Murel vão impedir o governo, ou vão causar dificuldade, impor dificuldade ao governo, ou falta de boa vontade, é dinheiro, é recurso, qual é o maior anseio de um homem público, é atender os anseios da população, até os maus políticos ainda querem fazer obras, querem dinheiro para fazer suas obras, como em sã consciência um prefeito ia infundir dificuldade ao governo, covarde essa fala que ele fez, covarde, terceirizando a culpa para aquilo que foi uma irresponsabilidade desse homem, que eu torno a dizer, é o espinheiro que aflinge o nosso Estado com falta de gestão, com irresponsabilidade, com falta de comprometimento com as suas promessas, está ali o dia gravado, e eu já expôs aqui, o dia que ele prometeu, que foi lá e prometeu, e brincou com a expectativa da população tubaronense, que apostou nesse homem, mas que até agora não fez nada, então governador, nós estamos aguardando, cumpra as suas promessas, assuma as suas responsabilidades, assuma um compromisso de homem, que firmou um compromisso com aquela população, que aguarda ansiosamente, aquelas obras que o senhor prometeu. Muito obrigado, seu presidente. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Apoca, Inscreva-se. Apoca, Inscreva-se.